Bate aqui, porque começou mais um Trote Show. E a minha convidada de hoje tem mais seguidores que todo o estado da Paraíba. É atriz, humorista, digital influencer, nossa querida GK. Quem vai ajudar a gente é o Léo Picoula. A gente vai pegar o convidado da GK que se chama Álvaro, que também é um digital influencer. Como é que a gente vai pegar Álvaro? Conta pra gente. E aí, minha gente, eu pensei em chamar ele pra uma ação beneficente no lado idoso. Muito boa essa. E fala assim, que a gente sabe que você tá aí em São Paulo na casa da GK, não sei o quê. E o interessante seria você ir a partir da manhã. A GK confirmou que vai a partir da próxima terça, que é quando ela retorna. E a gente quer que você fique lá dançando Bega Funk pros velhinhos. Então a gente vai convidar o Álvaro pra ficar uma semana no asilo de 100 velhinhos, é isso? E tem a roupa especial que tem que usar, porque como são velhos, é grupo de risco. Astronauta, astronauta. Astronauta. E fala assim, que a gente sabe que a sua bunda é o que chama atenção nos seus vídeos. Então você tem que ficar rebolando muito ela lá, pra gente conseguir mais e mais doações. Boa, vou ligar. Vai, liga, liga. Gente, alô? Álvaro? Oi, quem que é a gente que era seguidor? Desculpa. Boa, meu amor. Aqui é Cíntia Tavares. O que é meu visão d'água? Desculpa, hein? Ô, Álvaro, deixa eu te explicar. Aqui a gente é da casa, é dona do lar, tá? Da Maria da Amaculada. É um asilo. Tô te ligando de um asilo maravilhoso. A gente cuida de mais de 100 idosos, tá? E a gente tá promovendo, no meio desse caos todo, imagina. Tá todo mundo super preocupado com todos os cuidados de Covid, de OMS, pelo amor de Deus. E a gente tá planejando uma semana super cuidadosa, tá? Beneficiente dos influencers. Certo. E a gente gostaria muito que você dormisse aqui com a gente oito dias. Quanto que é? A gente vai começar, deixa eu ver na agenda certinho, vai começar no dia... A gente tá começando agora, depois de amanhã. Depois de amanhã é o primeiro dia, de quem não puder ir indo. A Giguei confirmou que vai até a partir da terça-feira. A Giguei já confirma. Ela vai vir na terça-feira, se eu não me engano. É, então. Acontece que eu vou a encontro com ela também amanhã. Apresenta as condições. Eu preciso só falar com o meu empresário antes. Claro. Deixa eu te dar as condições pra quando você for falar com o empresário, tá tudo batidinho. As condições são... Tá bom. Você vai ter que ficar dançando, brega funk. É beneficente, tá? Eu preciso que você dance muitas horas por dia funk, funk forte, funk rebolando muito. Brega funk. Brega funk, claro. Principalmente brega funk. E a gente teve a ideia de fazer o leilão do C-Shot Azul. E a gente teve uma ideia de fazer um leilão, por exemplo. A Giguei vai dar um pedaço do cabelo maravilhoso dela. O Whindersson Nunes vai dar um tufo de cabelo. E de repente você, que tem um cabelo curto, a gente pensou de repente a sua famosa short azul. O short azul. Tá, eu sei bem. É um trio. É você, o Whindersson Giguei. Aí você fala assim, você não vai recusar, né? Você se veste, você não vai recusar, né, meu amor? Pelo amor de Deus, que eu confiei, eu indiquei pra todo mundo. Eu falei, eu tenho certeza que ele vai ser um dos primeiros. Não, não. É só pra falar que vai recusar, eu vou bater as coordenadas. Mas eu retorno já com a coisa dele. Tá, algumas perguntinhas rápidas. Você se veste de cachorro, se for preciso? Desisto. Tá. Porque a gente tem algumas fantasias bem grandes de cachorro-gato. Mas eu acho que você tem uma energia mais de cachorro, assim. Isso me sofre. De cachorro, é. Não é? Aquele amigo leal, fiel. Você é meu cachorro também nos relacionamentos, né? Que a gente sabe. Olha, não querendo passar pra um outro âmbito de conversa, as pessoas falam que nos relacionamentos você é meio cachorro. Desculpa estar falando assim. Não, eu sou muito romântico. Você é romântico? Eu sou. Deixaria os velhinhos tocar em você? Tá. Como tem gente que tá muito tempo aqui confinado, nem só de pandemia, Deus me livre, mas de muito tempo aqui, mexe com o brilho de muita gente. Se alguma senhora ou um senhor se empolgar, é horrível pra você passar a mão no seu corpo? Eu tô te falando só porque pode acontecer. Assim, você sabe que por mais que a gente tenha um roteiro pré-definido, o improviso sempre existe, né? Você que trabalha com arte, você sabe isso. Então pode ser que uma senhora fique enlouquecida queira morder seu pescoço. Pode existir. Isso aí. Me deixa com a manta do cachorro, então. Que gracinha! Além de rebolar, que a gente sabe que você é o exímio, você sabe fazer alguma outra coisa, que eu posso substituir o abraço por isso. Ah, sei lá, cantar. Eu sou desculpada. Canta um trechinho pra mim de uma coisinha que te emocione. Do funk. Então vai assim pra parar, lá. Rabatou, matapão. Legal. Eu não sei se os idosos... É, eu acho que eles vão saber porque eles já vão te ver dançando funk, né? Você não tem uma coisa mais calminha, não? Um creche de um funk. Tem uma que eu gosto, que é Vai Luan. Eu não sei se é muito padrão, dá pra cantar. Deixa eu ver. Vai Luan, pode me abocitar e pode me chamar de rainha do Pacha Preta. Eu escolhi o influenciador errado. Eu não sabia que você... O Zara, eu tô ficando... Álvaro, desculpa, eu tô ficando um pouco confuso. Eu não tô começando a achar que você não é o perfil desse projeto. Buceta! Não, eu falei que ele já me conhece, então, né? Eu tô falando como é que eu falo. Não, eu sei, mas eu não achei que você ia pensar num negócio beneficente pra idosos. Você ia falar buceta na frente de todo mundo e na minha frente. Não, eu tô acertada com uma versão mais clean. Fica muito magoado com ele, muito magoado. Você deve estar muito preso nessa quarentena, não deve estar vendo ninguém. Tem que botar essa energia pra fora, menino. Ah, não, eu sou de... Deixa eu dar uma voz de indicação, tudo bem. Pelo amor de Deus, você não ria de mim. A gente fala de... É um lar sério, é um lar que tem freira. É um lar que a gente vai abrir pra dançar, mas é um lar que tem noção do que tá acontecendo. Eu passei... Eu passei... A minha vida eu tô avisando que eu levo que tem freira. Eu nunca me entendi nada, não. Não, mas você... Não vai ter freira só, mas eu tô falando que... Aqui é um ambiente que circula freira. Você não ria de mim. Você não ria de mim. Desculpa. Eu entendo sua desculpa, eu sei que você é um bom rapaz. Eu acompanho sua trajetória, eu acompanho tantos vídeos seus. É por isso que você vive saindo em páginas de fofoca, porque você é qualquer coisa. É por isso que você vive saindo em sites de fofoca, sabia? O seu escorpião, ele pula pra fora. Gente, eu tô pensando... Olha, eu vou falar de um empresário, e aí eu falo com ela de quem. Enfanta uma música, Rafa. Inventa uma música bem ruim, bem ruim. Posso só te mostrar a música que eu compus pro evento? Tá, pode ouvir. Vamos, finalmente, nos divertir. Quem precisar abraçar, abraça. Quem não conseguir sapateia. Quem não fica linda. É um lugar que eu vou adorar. Eu gostei. Então, eu vou falar com o empresário e me retorna. Tá bom. E se você precisar, eu mando o meio certinho do seu empresário, tá? Pergunta se consegue mandar música pro empresário também, quem sabe. Ah, eu vou... Se eu puder, eu posso mandar essa música pro empresário também, pra ele dar uma avaliada? Porque eu sei que eu não cantei no meu melhor aqui, mas a gente pode botar certinho. Ai, pode. Álvaro, olha, desculpa. Eu preciso ser sempre uma pessoa verdadeira. Desculpa qualquer coisa, tá? Não, desculpa, eu já retorno. Olha, fique bem, tá? Tá bom. Tá bom. Tchau, meu amor. Tchau, beijo. Ligou uma mulher agora aqui pra mim, falando que era do lado dos idosos de São Paulo, que ia contratar eu, você e o índice pra passar oito dias num lado idoso, fazendo palhaçada pra eles e que o idoso podia morder a gente. E que aí eu tinha que doar o meu short azul e você ia doar um cabelo seu e o índice ia doar um tufo de cabelo. O meu empresário não respondeu, não. Eu vou passar oito dias agarrados num velho. Tanto faz. Se você for, eu vou.